E aí, pessoal, a gente já achou essa pia no lixo, né, já veio no lixo ali, e a gente vai tentar começar ela pra fazer alguma coisa, e a gente vai tentar fazer uma pia desse tamanho aqui, ó, né, que já cerrando aqui, né, a cuba tá lá no lixo solta, a gente, como tá lá, tá, você vê se foi lá no lixo, Ah, é, rapaz, agora como lembrei que tá menor a pedra, mas isso não é problema, aí já vazou a emenda, isso não vai dar nem pra perceber, vocês vão ver aí no final do vídeo, aguarde, beleza, vamos lá! Espero que vocês gostem do vídeo. Vejam que a pedra foi colado de cabeça pra baixo, isso facilita muito na hora de dar o acabamento. Vamos cortar, no tamanho do molde. Agora vamos dar o acabamento com várias lixas. Vamos lá, vamos lá. Vejam que valeu a pena. E vocês o que acharam do acabamento? Deixe seus comentários na descrição do vídeo. E vocês o que acharam do acabamento? E vocês o que acharam do acabamento? E vocês o que acharam do acabamento? E vocês o que acharam do acabamento?